É com muita alegria que nós oferecemos esse conteúdo exclusivo para você que é sócio da Canção Nova. Obrigado pela sua generosidade, pela sua doação. Essa canção, esse momento de oração, é especialmente para você. Para que você tenha um encontro com Deus nesse dia, nesse momento em que você nos acompanha. Essa canção é um convite a permitir que o Senhor venha reinar, imperar, governar em nossas vidas. E de forma especial tem um trechinho que eu gosto muito. O nome dessa canção é Diante de Ti Fugirão e ela fala quem poderá resistir ao seu poder. Por isso vim revestido também de São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Assim a gente proclama em nossas vidas. A gente começa cantando, depois a gente partilha um pouquinho do salmo. E Deus tem grandes graças a realizar em nossas vidas e em nosso favor. É pra você, vamos cantar, vamos convidar o Senhor a reinar, governar e imperar em nossas vidas. Obrigado João e João aqui comigo nessa gravação pra você. Vem Senhor! Vem Senhor! Vem Senhor pra reinar, vem Senhor pra reinar neste lugar. Vem Senhor governar, com Tua luz dissipar todo o mal. Vem Senhor e imperar, vem Senhor e imperar, diante de Ti fugirão, diante de Ti cairão. Vem Senhor, quem poderá resistir ao Teu poder. Diante de Ti fugirão, diante de Ti cairão. Quem poderá resistir ao Teu poder. Juntos, o início. Vem Senhor pra reinar, vem Senhor pra reinar neste lugar. Vem Senhor pra reinar, onde você estiver, com Deus e o Senhor. Vem Senhor governar, com Tua luz dissipar, todo o mal. Livre de tudo o mal, vem Senhor pra reinar. Vem Senhor e imperar, vem Senhor e imperar. Vem Senhor e imperar, vem Senhor e imperar. Vem Senhor, quem poderá resistir ao Teu poder. Diante de Ti fugirão, diante de Ti cairão. Quem poderá resistir ao Teu poder. Sobre as nossas vidas, o Senhor e o Senhor, a canção nova começou assim. Com uma experiência de encontro pessoal com esse Deus. Com uma experiência de batismo no Espírito Santo. Experiência essa que ergueu uma geração. Geração canção nova. Você faz parte disso. Você que nos acompanha. Você que está conosco nesse momento de oração. Quero convidar você a meditar um trechinho desse Salmo. É o Salmo 40. E ele diz, o trecho dele diz justamente assim. O Senhor cuida de mim. Ah, como é bom ser cuidado por Deus. Como é bom ter um Deus tão perto. Quando a gente permite que o Senhor reine, governe, impere em nossas vidas. Tudo muda. Uma nova história. Uma nova vida com esse Deus. Livre de todo o mal. O que você quer colocar diante de Deus hoje. Permita que ele reine então. Na sua história. Que ele governe os seus caminhos. Que ele impere sobre a sua vida e a vida da sua família. Esperei firmemente no Senhor. E ele se inclinou para mim. Atendendo a minha súplica. Tirou-me da fossa da morte. Do barro do pântano. Firmou os meus pés sobre a rocha. Deu segurança a meus passos. Olha que maravilha. Fez-me cantar um canto novo. Uma canção nova. Um louvor ao nosso Deus. Muitos vão ver e temer. E confiarão no Senhor. Feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. E não se volta para os soberbos. Nem para os que seguem a mentira. Quantos prodígios fizeste, Senhor meu Deus. Quantos projetos em nosso favor. Aqui ó. Ninguém como Deus. Olha. Versículo 6. B. Ninguém se compara a ti. Ninguém a ti se compara melhor. Se eu os quisesse anunciar e proclamar. Demasiados são para serem contados. Não quiseste sacrifício nem oferta. Mas abriste meus ouvidos. Não pediste holocausto. Nem vítima pela culpa. E então eu disse. Eis que venho. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Que eu cumpra a tua vontade. Meu Deus. É isso que eu desejo. Tua lei está no fundo do meu coração. Que salmo maravilhoso para a gente proclamar. Que o Senhor venha então imperar, governar em nossas vidas. Porque ninguém se compara a esse Deus. Quantos prodígios fizeste, Senhor meu Deus. Quantos projetos em nosso favor. O mesmo Deus que te sustentou na sua história passada. Quantas curas Deus já te deu. Quantos milagres Deus já te concedeu. Bom, que a gente se recorde então desses favores do Senhor. Para que possamos continuar, permanecer, perseverar nos caminhos dEle. Porque às vezes a gente se assusta um pouco com as ondas novas que vêm. Com as tripulações que vêm. Com as dificuldades que vêm. Como se a gente fosse perecer diante do momento atual. Diante da tribulação atual. Não, não, não. O mesmo Deus que venceu em nós, em nossa vida, em nossa história. Anteriormente, nos fará vencer também hoje. Basta que nós submetamos ao Senhor a nossa vida. Entreguemos a Ele a nossa família. E permitamos que Ele governe a nossa história. A gente vai cantar mais uma vez. E assim eu deixo você com o Senhor. Porque diante desse Deus, ninguém pode resistir. Nenhum mal pode superar o amor desse Deus. Que nos ama, que nos envolve e que nos reuniu. Como é bom encontrar com você e poder cantar isso mais uma vez. Vem, Senhor, pra reinar. Vem, Senhor, pra reinar neste lugar. Governar. Vem, Senhor, governar. Com Tua luz dissipar todo o mal. Vem, Senhor, e imperar. Vem, Senhor, e imperar. Diante de ti fugirão. Diante de ti cairão. Quem poderá resistir ao teu poder? Vem, Senhor, quem poderá resistir ao teu poder? Vem, Senhor, e imperar. Vem, Senhor, para reinar. Vem, emimperar. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus. Vem, emimperar. Vem governar Vem imperar Senhor nosso Deus Juntos para terminar Diante de Ti fugirão Diante de Ti cairão Quem poderá resistir ao Teu poder? Diante de Ti fugirão Diante de Ti cairão Quem poderá resistir ao Teu poder? Deante de Ti fugirão